Salve, salve, galerinha, aqui tem que falar o Cauã E hoje eu tô aqui, jogando um taiko de apocalipse zumbi, galera Então, aqui é uns bagulhinhos que já vem quando você entra no taiko Então por isso que eu já tenho um mini de meirinho aqui E deixa eu ver, tem esse G aqui, mas eu acho que é alguma coisa pra ir pra lua, galera Deixa eu ver o que eu já tô experimentando a decoração Galera, esse jogo eu achei muito legal porque ele tem vários sistemas Tipo, você pode colocar soldado na sua base, várias coisas legais, olha aqui Aqui é um soldado, aqui é um zumbi infectado, galera, olha que legal Aí quando você vai matando esses urizinhos, você pode ganhar dinheiro, galera Isso é muito legal Eu vou comprar mais um trabalhador aqui Mais outro, mais outro Eu consigo comprar um tantão de trabalhador Meu Deus, galera, é muito trabalhador Eu vou ganhar muito dinheiro Mais um renda a cada segundo Nossa, galera, eu vou ficar muito rico desse jeito Deixa eu ver se tem mais um zumbi vinho pra mim Aí eu tenho um minuto até a noite, galera Mas eu acho que eu consigo lidar com a noite Eu tenho pouco soldado, mas eu acho que eu consigo recrutar outro Recrutar outro, né? Só eu mesmo Deixa eu ver aqui Level 2 soldado Eu vou investir Não, eu vou pegar outro soldado, galera Eu acho que vai ser melhor Caramba, galera O cara, eu acho que ele vai me ajudar aqui a sobreviver Será, galera? Ou ele vai me atacar Eu não sei Eu só sei que eu consigo comprar outro tipo de soldado Aqui, nível 2 soldado aqui, tá Nossa, galera, é muito escuro Eles estão no nível 2 aqui Soldador de Natchel Melhor é soldador Não é soldado Inchaço é virado E troca os partos Ah, calma aí Bom, isso daqui é de reino, não é? Não, eu acho que é de reino Meu Deus do céu Caramba, o bicho tá com uma cabeça esquisita Eu não consigo ver direito Tá vindo um zumbizão ali, galera Vai, vai, vai Nossa, ele dá muito dinheiro Vou comprar gate, gate, open gate Fecha Fecha Bom, eu acho que agora eu tô protegido, né, galera? Não, então eu vou sobreviver Isso, eu não tenho certeza Nossa, durei muito a noite aqui Será que eles conseguem ir batendo aqui? Mas aqui, ó, eu posso tirar de cima neles Eu não sei, mas é bem legalzinho Até eu dei uma jogada Eles estão ali embaixo Como é que eu atiro neles? Tá tirando Vai, tá Vai Toma, toma, toma Dá muito mole Meu Deus, galera Nem é tão difícil assim Se você comprar o portãozinho Você consegue sobreviver, galera Normalmente eles querem te subir Então eles não batem no portão Porque eles são meio burros, sabe? Não vou? Enquanto isso, eu vou ir lá E eu vou Eu vou começar a upar meus soldados, né, galera? Porque É bom, os soldados É bom, os soldados Bom, então Ármore Tá Eu vou começar Meu Deus do céu Eu vou investir mais aqui, galera Ah, tá aqui Nossa, me canto de trabalhador, galera Eu vou investir em trabalhador Aqui eu peguei um código ino, galera Ele me dá dinheiro Duas vezes dinheiro, quero dizer, né? Nossa, você viu? O bicho morreu, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Um gráfico baixo É... Deixa eu ver Cadê? Eu acho que é Um gráfico baixo Porque esse jogo tem um gráficozinho bem Legal, galera Mas ali o tanto de gente trabalhando aqui, galera Tem uma Coca-Cola 48 por segundo É muito dinheiro, galera Deixa eu ver Boi no... Ah, acho que não é nada Nova De dar uma nova Top 10 nomes Meu Deus, galera Se não der tempo De jogar o teclão inteiro aqui, galera Eu faço uma parte 2, né? Eu acho que vai ser legal Assim Eu não posso cair, né? Ó O Zumbivinho moreno Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tamienses Toma de Toma de Morre Nossa Essa arma aqui é muito ruim, velho A pistainha é a melhor Meu Deus Dá muito dano, galera Só que demora um pouco pra recarregar, então 5 minutos até o dia, né? No dia já vai ter acabado o bônus de dinheiro, então tem que aproveitar, né, galera? Fechar farm, eu não vou gastar mais. Quanto o povo vai farmar, também? Eu iria comprar, tô saída, mas eu tô com medo de morrer e perder tudo, galera. Mas eu acho que já tá até amanhecendo. Meu Deus do céu, galera. Oh, mas eu não vou... Não, caramba, caramba, corre, 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 corre. Caramba, eu caí, véi. Olha esse bicho, olha, olha o bicho. Ele não consegue chegar aqui. Morre. Ok, eu vi o bichinho ali. Vai. Eu vou matar isso também. Morre. Morre. Tô com 7 mil, galera. Isso é muito bom. Eu me disfarçando de soldado aqui. Consegui atirar meus irmãs por longe, galera. Ok, eu acho que tá na hora de comprar um soldado. Ah, verdade. Eu acho que... Meu Deus do céu. Que bicho que é esse? Meu Deus do céu. Que tamanho de bicho. É insano, galera. Que tamanho de bicho que... Oh, graças a Deus, matei. Clodiu. Eu vou eliminar aqui. Vai. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vai. Morre. Vai. Mata. Ele deu uma capoeira aí. Não é? Morreu? Porque quando você atira na cabeça, galera, dá mais dano que isso. Tem mais soldado aqui. Então, é muito bicho. Socorro, socorro, socorro. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Será que se eu morrer, eu viro infectado, galera? Não vai ser o que eu vou testar. Deixa eu ver. Galera, eu vou esperar a noite acabar aqui, pra eu encerrar o vídeo, galera. Ah, deixa eu ir lá, galera. Não, calma aí. Deixa eu pensar. Nossa, ele é tanto de tipo de soldado que dá pra me criar aqui. Vai. O tipo de soldado aqui é bom. Soldado nível 9. Legal. Agora, galera. Vou investir naquele lugar do money, porque eu acho que é muito importante. Pelo menos pra mim é importante. Único problema. Eu acho que eu completei o lugar aqui. Não, com certeza não, com certeza não, com certeza. Galera, só falta um minuto pra noite acabar. Tem que ter dano, acaba o segundo. Não, eu não acho que eu veria tão bom assim. Mas, eu acho que tá bom, entre aspas. Mas, do nível 1 até o nível 9, eles tão bem fortes, galera. Vamos esperar aqui. Faltam 40, sei lá quantos segundos. Passa muito rápido, galera. Mas, é um boomer. Deixa eu ver mais. Só cuidado pra ele não cair. Boom. Ele explode. Deixa eu te chamar boomer, né, galera. Vai. Lover. Vai, galera. Nossa, é muito bicho. Vai. Atira. O que é que mata isso? É questão de honra agora. O dia chegou. Então, é isso, galera. Abraço. Fiquem com Deus. E tchau.